Família, dá atenção aqui, velho. Eu criei um grupo no WhatsApp, certo? Cê estava me pedindo muito pra eu criar o grupo, então eu criei, beleza? O nome do grupo, Malvado e Vitinho, beleza? Passem lá, rapaziada, pra gente tá trocando aquela ideia marota, beleza? Outro aviso, rapaziada, passem no canal dos meus parceiros, o Vitinho Games, a Sofia Gameplay e o João Game V.2, beleza? Se você gosta do meu conteúdo, rapaziada, tenho certeza que vai gostar dos conteúdos do humano também, beleza? Então, rapaziada, o link do meu grupo e dos canais parceiros vão estar aí na descrição, beleza? Passem lá, rapaziada, e fortaleça o Malvado. E aí, quebrada, salve, salve, mano, Malvado aqui na voz. Fala aí, irmão gêmeo. Ah, mandou um salve pra câmera, né, tio? Uma matuta, hein? E aí, rapaziada, dislike? Falando, irmão gêmeo, cadê teu irmão? Ah, pô, teu irmão tá lá na frente do banco, né, pra mandar o radinho pra gente. Ó, mandou o radinho aqui, ó. Tudo limpa aqui, chefe, amor, chega. Demodou então, vou chegar aí, monta, 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 monta. Ah, moleque, olha o jeito que nós estamos, tio. Meio que patrão, hein, tio. É roupa, você não dá mais o que fala, hein, tio. BMW R1200, mano, pra roubar o banco naquele pique, mano. Não muda nada, tá ligado? Tá me escutando no Bluetooth aí, viado? Tá escutando, chefe, eu tô escutando. Ah, então, deixa eu falar o seguinte, tá ligado? Deixa eu quebrar pra cá, mano. Parar pra esse lado daqui, tá ligado? Mano, a gente não pode olhar a polícia não, hein, tio. Se as polícias trombarem, a gente querer parar, mano, aí estragou o plano, hein, tio. Mas é o seguinte, mano, se liga nesse, ó. Se liga nesse grauzão, tio, ó. Ave Maria, ó, raspando tudo. Vraau, moleque doido. Mais um de lombada, toma. Vixe Maria, mano. Não está o toque mesmo, hein, tio. Você está doido, cachorro. Passa aí na frente, viado, pra eu te filmar. Cadê? Ó. Ave Maria, moleque, é o toque mesmo, ó. Vixe, deixa eu passar a tua aqui, ó. Ave Maria, moleque, desenrola no grau, hein, mano. Vixe, é de favela mesmo, hein, tio. Agora segue aí, tio. A gente vai chegar lá, mano, o teu irmão e o do crime já fez a contenção, tá ligado? Ficou só de zoilar, mano. E já disse, tá limpeza, beleza? A gente vai chegar lá, rendeu em segurança, mano. Se precisa, a gente mete bala, mata mesmo, tá ligado? Ih, é isso aí. E aí, irmão gêmeo? Tá tudo limpeza aí, né, pra gente invadir. Então, tu vai com o do crime, tu vai e vocês três vão pra lá, tá ligado? Eu vou pra frente do banco, faça a segurança, beleza? E, mano, vou fazer segurança, poxa, nenhuma não, tá ligado? Vou ficar na contenção, não, já vou chegar metendo bala, tá ligado? Vocês roubam, mano, e taca fogo no banco, beleza? Que vai não ficar, mano, nem um rastro de vocês, tá ligado? E aí, mano, na fuga a gente decide, tá ligado? A gente, cada um vai pra um lado, mano, e seja o que Deus quiser, tá ligado? É matar ou morrer, mano. E olha, eu não quero morrer não, tá ligado? Então, mano, vamos ficar rico. E aí, coxinha lazarento, vai morrer, vai morrer, tio. Aqui é o bonde do malvado, tá ligado? Toma. Então, mano, pode entrar, tá ligado? Já fiz a limpeza aqui. Então, rapaziada, já, mano, já roubado tudo, né, tio? Botado o fogo no banco, explodiram, muito bem, muito bem. Agora a gente vai ter que sair daqui, tá ligado? Porque, mano, daqui a pouco a polícia chega, tá ligado? A gente foi uma bagunça aqui, mano. Botou o terror mesmo, hein, tio? Então, vamos vazar aqui antes que a polícia chegar. Caralho, mano, a polícia chegou. Foge, foge, foge. Bora, 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 bora. Bora, bora, monta, 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 monta. Bora, 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 bora. Por cento na bota, tio. Cada um pulado, hein, tio? Mas fica no raidinho, tá ligado? Tá ligado, tia, 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 tá ligado? Bora, 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 bora. Os coxinha tão na bota, família. Nossa, tio. Cê tá doido, mano. Na iguana, a favela vai vencer. Nossa, os caras tão na bota, mano. Tem essa não, tio. Vai dar fuga, vai vencer, tá ligado? Já deixa o like aí, rapaziada. Já deixa o like, mano. Pra tá dando aquela fortalecida na fuga, tá ligado? Sai da frente, tio. Sai da frente, que nós estamos pesados do caminho carregado, mano. Tá ligado? Sai da frente, tio. Caramba, velho. O que que aconteceu? Tô tonto. Minha cabeça tá rodando, mano. Nossa, o fim do acidente. Olha o meu moto, como ficou. Caramba, mano. A polícia tá chegando. Tem que me dar o pé daqui, tá ligado? Tem que meter o pé daqui, mano. Deixa eu pular aqui. Ai, ai, ai. Ai, meu pé. Ai, ai. Ai, mano. Acho que fraturei o pé, mano. Caraca, que dor, velho. Caramba, os polícia tão vindo atrás, tio. Tão pulando lá o muro. Vai pegar, não. Coxinha, vai pegar, não. Caramba, mano. Meu pé tá dentro demais, mano. Eu tenho que meter o pé daqui, velho. Se ele me espalha, se ele me pegar, mano. Se ele me pegar, já era, tio. Deixa eu pular aqui. Ai, ai. Ai, que consegui pular, mano. Ai, meu pé, velho. Tá dentro demais. Ai. Deixa eu pular aqui de volta, velho. Os coxinhas vai pegar a gente, não. Não, tio. Vai pegar a gente, não. Coxinha. Caramba, não te meteu o pé daqui, não. Você tá sem saída, tio. Como é que eu vou sair daqui? Aê. A casa caiu. Você está preso.